Em mais um dia que criou Deus para que nós pudéssemos ter mais oportunidade de agradecê-lo, estamos aqui felizes e de fato gratos a ele por haver permitido que nós passássemos uma noite e acordássemos, estamos de pé para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome com o fôlego de vida que ele nos deu. O hino que eu hei de entoar nesse momento é o hino 391 da Arpa Cristã, você vai procurando aí. Enquanto antes eu quero saudar a todos vocês com a bendita, graciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que é divino, todo poderoso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, está escrito o seguinte, Esta promessa do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu ali como de forma inaugural no dia de Pentecostes, vemos que esse mover ainda acontece nos dias atuais, porque essa promessa, enfim, ela é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então todos aqueles que entendem que são chamados por Deus, estão debaixo dessa promessa. Agora, aqueles que não admitem que são chamados por Deus, então nesse caso não estão debaixo dessa promessa. Mas aqueles que creem que hoje em dia Deus ainda continua chamando, então realmente você também está apto para participar dessa promessa, dessa efusão que é expansiva até os dias atuais. Amém. 391 da Árabe Cristã, Jesus no Monte da Ascensão. Jesus diz aos discípulos, no Monte e ao subir, Detei-vos em Jerusalém, pois há de ser cumpri a vinda gloriosa de um consolador, Para revestir as testemunhas do Senhor, Descendo o fogo do altar, um vento de amor. Depressa foram proclamar o Senhor, Depressa foram proclamar o Senhor, Encheu-se o cenário de gloriosa luz, Descendo o fogo divinal, A luz voltou Jesus, A luz voltou Jesus, E todos revestidos com o poder do céu, Falaram outras línguas, Falaram outras línguas em horror, O poder do céu, Não compreendeu o que isto foi, O que Deus prometeu, O que Deus prometeu, Mas Pedro lhes proclama, Assim diz o Senhor, No fim dos dias, No fim dos dias buscarei consolador, Descendo o fogo do altar, um vento de amor. Depressa foram proclamar o Senhor, Descendo o fogo do altar, Assim Jesus te manda, Orar e esperar, O Santo Espírito de Deus, Que vem pra te ensinar, Jesus a Gloriosa, Um Santo te mandará, E seu amor sublime proclama, Irai descendo o fogo do altar, Um vento de amor, Depressa foram proclamar o Salvador. A promessa de Deus está de pé, amém? Se você gostou, Queira então, Dar um like aí embaixo, Pode também, Caso não tenha se inscrevido, Você pode se inscrever, Para se tornar um inscrito nesse canal, E também você pode compartilhar, Com todos os seus amigos, Todos os que estão nos seus contatos, Compartilhem a vontade, E divulguemos a palavra de Deus, Os louvores a Deus, Para a glória do seu santo nome, E satisfação nossa, amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.